A abertura das propostas está marcada para o dia 12 de junho e o recebimento começa já no dia 5. Se todos os lotes forem vendidos, a Anatel espera arrecadar no mínimo 3 bilhões e 800 milhões de reais. Ao meu lado está Bruno Ramos, superintendente de serviços privados da Anatel. Bruno, qual é a expectativa de participantes? Quantas empresas devem participar? A nossa expectativa é termos competição, nós temos quatro lotes nacionais e temos mais interessados. Então a ideia da Anatel é que esse edital será muito concorrido e desta forma a nossa expectativa é vender todos os lotes, trazendo à população o serviço de quarta geração em até dois anos. Bom, a gente sabe que na área rural é mais difícil de se montar uma infraestrutura. Qual vai ser o atrativo para atrair pessoas interessadas? Qual é o potencial do campo hoje? O Brasil tem um agronegócio muito grande. De qualquer maneira, a ideia da agência é, com o edital da banda larga rural, ter apoio da banda larga urbana. Então nós temos um mecanismo no edital que o vencedor da banda larga urbana, ele também colocará investimento na banda larga rural. Dessa forma, equilibrando no nosso país a oferta de banda larga rural. Para a gente entender melhor, quais serão as obrigações de quem vencer a licitação, tanto para a tecnologia 4G quanto para a banda larga na zona rural? Na parte rural, nós teremos até 2015, dezembro de 2015, o atendimento com cobertura rural em banda larga, com uma oferta de plano de voz e plano de dados também, para todos os municípios brasileiros, até 30 quilômetros da sede do município. Então isso é uma obrigação até dezembro de 2015. Na parte de banda larga urbana, que seria o 4G, nós temos escalonado, mas as primeiras obrigações serão para as cidades da Copa das Confederações, agora em 2013, e todas as sedes da Copa do Mundo de 2014, incluindo nas Olimpíadas também, Rio de Janeiro e as cidades ao entorno do Rio de Janeiro. Bom, segundo a Anatel, a Telefonia Móvel registrou no mês de março mais de 250 milhões de linhas ativas, só da tecnologia 3G somaram 52 milhões de acessos. Com a quarta geração, qual é a previsão? Que cenário é esse que vem por aí? Não dá para... Hoje a Telefonia Móvel... Vou dar um exemplo. Hoje nós temos alguns hospitais com chip de Telefonia Móvel no bebê, para que o bebê tenha... Saber onde que ele está. Então, as perspectivas são enormes. Nós temos, então, uma ideia em até 10 anos, em chegarmos no Brasil a 1 bilhão de acessos móveis. O que quer isso dizer? Comunicação de máquina, a sua geladeira, você vai chegar em casa, a sua geladeira vai informar que não tem alguma coisa e vai já conectar com o supermercado. Então, a tecnologia de quarta geração vai fazer com que o Brasil esteja no mesmo patamar de oferta de serviço em banda larga que os países mais desenvolvidos do mundo. Muito obrigada pela entrevista.